Boa noite, senhores participantes. Eu sou a doutora Maura Cristóvão, sou mediadora, sou advogada, também sou a diretora do Centro de Mediação e Conciliação Cortesia. Desde já agradeço a vossa presença nesta nossa primeira live. Agradeço imenso a todos que estão aí deste lado, assistir a nossa primeira live. Eu, como diretora do Centro de Mediação e Conciliação Cortesia, desde já quero apresentar os nossos serviços. Temos o serviço de mediação familiar, mediação laboral, mediação cível e o serviço de consultoria jurídica. Se vocês estiverem a passar por um problema que não conseguem resolver, é só ligar para nós ou vir até os nossos serviços ou as nossas instalações. Nós estamos na cidade do Clamba, edifício E21, apartamento número 03. Ou podem ligar para nós a partir do terminal telefônico 923-6139-86. Olá, telespectadores, eu estou aqui com a senhora, digo assim, é uma pessoa que, para mim, deu-me um grande impulso para poder criar o Centro de Mediação. Não foi fácil esta luta, mas, graças a Deus, consegui, com estes conselhos que foram dados pela esta pessoa tão especial que está aqui conosco. O Centro foi criado em 2023, isso é, nós somos o primeiro centro a nível nacional, privado, legalizado pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, desde dia 8 de maio de 2023. Quero apresentar o nosso especial, eu até estou emocionada, porque os senhores não sabem o quanto, para mim, é gratificante receber o Dr. Sérgio Godinho. Dr. Sérgio Godinho, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso Centro de Mediação e Conciliação Cortesia. Por favor, queira-se apresentar, doutora? Bom, boa noite, Maura. Boa noite a todos que nos acompanham, os internautas. Bem, a minha apresentação é simples, eu sou o Sérgio Godinho. No mais, sou mediador, trabalho em arbitragem, publico, tenho várias publicações cá em Angola, no Brasil, na Itália, em Portugal, sob matéria de resolução de conflitos. Pesquiso, desde 2013, sobre essas matérias de resolução de conflitos. Tive a oportunidade de colaborar no Ministério da Justiça também nesta área, onde tive, na oportunidade, o privilégio de conhecer a Maura. E não fiz nada, para além daquilo que era o meu dever. Por isso, Maura, não tem que agradecer absolutamente nada. E sou, 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 deu o avanço naquilo que já tinha como, como premissa e que eu sei, eu sabia na altura, porque me tinha dado esse feeling, que eu sabia fazer e conseguiria fazer. Dei o meu aporte, fiz o meu trabalho e não tem nada a que agradecer. É tudo merece o seu. Sim, mas eu tenho um grande carinho pelo doutor e agradeço. Hoje estamos aqui e o doutor é o primeiro convidado aqui na nossa live. Doutor Sérgio, nós temos como tema a relevância dos centros de mediação de resolução de conflitos em Angola. Doutor, pode, numa breve introdução, aquilo que o doutor tem conhecimento dos centros em Angola, pode explicar sobre esse tema? E eu penso que eu e o que todos aqui estamos a aguardar pela experiência que o doutor tem tido no decorrer desses anos. Bem, obrigado, Maura. Primeiro agradecer o convite e a oportunidade de ser o primeiro nesse programa de lives que o Centro de Cortesia vai realizar ou pretende realizar. Faço votos que assim continuem, porque a cultura da desjudicialização e a realização da mediação e da conciliação, que são premissas desse centro, só se vão concretizar efetivamente se tivermos todos imbuídos deste interesse, deste desafio e da realização, melhor, deste desafio, que é a desjudicialização, ou seja, evitar sempre que possível remeter processos para os tribunais e tentar, por vias autocompositivas, como é a mediação e a conciliação, e é isso que, de facto, o Centro de Cortesia pretende. E eu acho que, de facto, o que fazem agora com esta iniciativa, e espero que continuem, firmes e fortes, é, de facto, uma mais-valia e a grande premissa para que se cultive esse novo hábito, para mim, de uma expressão, de desjudicialização e de autocomposição dos notígios. Respondendo ao que me colocou, e como tema deste encontro, desta conversa, a importância dos Centros de Resolução de Conflitos, ela pode ser avaliada de várias formas. Aliás, como premissa inicial, devo dizer que os Centros de Resolução Estacional de Letígios, ou de Conflitos, como quiserem, embora não seja sinónimo, podem efetivamente nesses Centros colocarem-se letígios ou conflitos, poderemos eventualmente também tocar nesses pontos durante a nossa conversa, dizia eu que a importância se coloca exatamente porque são formas de resolução de problemas, de contendas e de pacificação social, e que convergem a nível da sua função com uma das funções do Estado, que é exatamente a realização da justiça e a garantia do acesso ao direito e a tutela judicial efetiva. E é nesse capítulo em que os Centros de Resolução de Conflitos se colocam. Lembrar-te, o trabalho ou a função que têm os Centros de Resolução de Conflitos, embora sejam privados na sua Constituição, se quisermos, ou seja, os Centros são criados por iniciativa privada, são autorizados pelos órgãos competentes do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, aqui no nosso caso, mas a nível da sua função, eles têm uma função pública e que é jurisdicional, ou seja, eles promovem, realizam o direito. E de que forma? Mediante, exatamente, mecanismos próprios e olhando para critérios e regulamentação específica, relativamente às matérias dos procedimentos em mediação, conciliação, arbitragem, dispute boards e outras práticas de resolução extrajudicial. A importância vai singir-se exatamente nesse quesito, Maura, na realização da justiça e do direito, na medida em que os Centros de Resolução de Conflitos, os Centros privados ou públicos, porque eles podem efetivamente ser ou privados ou públicos, serão privados, como é o caso de cortesia, aqueles que são criados por iniciativa privada, autorizados pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, como disse inicialmente, ou nos casos em que a lei também deixa exatamente em aberto à realização ou à criação de Centros de Resolução de Conflitos para determinadas áreas ou determinados setores, como é o caso do setor elétrico, por exemplo. E serão públicos quando forem criados por iniciativa pública e estarem ligados ao aparelho público, ou seja, serem serviços executivos de algum departamento ministerial ou de um instituto público. Seja uma ou outra forma de existência desses centros, todos eles concorrem, e daí a sua importância capital, para a garantia da realização do direito. Mas mais do que isso, Maura, os centros também acabam sendo, de certo modo, aliás, de todo modo, porque são iniciativas comerciais, se assim se pode dizer, porque o Centro de Resolução de Conflitos, enquanto uma estrutura pensada, concebida por um grupo empresarial ou por pessoas privadas que têm determinado interesse nestas matérias, não deixa de ser uma forma de empreender no direito. Perguntar-me-ás, ou os nossos internautas poderão questionar-se, estamos a falar da mercantilização do direito? Claro que não. A função de realização da mediação, ou da gestão de processos de mediação, é diferente da realização efetiva dos procedimentos de mediação. Isso que ele faz são os mediadores. Mas os centros acolhem, recebem esses processos, tratam da tramitação e regulamentação do modo como eles se vão realizar, mas a atividade concreta dos mediadores é feita por eles, de modo isento, de modo imparcial e de modo independente, de modos que são os próprios, são as próprias partes que encontram e realizam a justiça ou a paz social, como quisermos, a nível dos procedimentos de mediação, conciliação ou arbitragem, ou seja, dos merques, como também temos vindo a falar nas nossas diferentes intervenções. Então, nós colocamos aqui, e voltando à questão que colocou e respondendo-a de forma objetiva, a importância dos centros de resolução de litígios em pelo menos duas esferas. Uma primeira, em que eles se colocam como um instrumento ao serviço do direito, por via do qual se realiza a justiça, ou se materializa a premissa constitucional da tutela judicial efetiva, e a outra, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de iniciativa comercial ou de empreendedorismo, se quisermos, ser uma fonte de receitas, não só para quem desenvolve a atividade de criação e gestão de um centro de redução de conflitos, porque, para além de receber processos, e alguns que, por força de lei, efetivamente as partes são livres dos encargos administrativos ou financeiros com a tramitação do processo, mas os centros têm essa incumbência social, mas têm outras atividades fruto das quais eles podem angariar ou arrecadar receitas. Então, não deixa de ser uma forma de, não só por ver, para quem tem essa iniciativa, ou para o grupo empresarial ou societário, que tem essa iniciativa de empreender no direito, por via de um centro de solução de metijos, mas também acaba sendo uma forma de criação de empregos e de oportunidades de empregos para várias pessoas, direta ou indiretamente. E aqui coloco logo a questão da gestão dos centros, que é feita por um secretário-geral, ou por um gestor, ou por um diretor, no meu caso, do Cortesia, mas também a oportunidade que oferece a quem, versado, treinado e conhecedor de matéria de mediação, no caso os mediadores, puderem ter aqui, no Cortesia, ou num outro centro privado, a possibilidade de realizarem os seus trabalhos e ganharem, com os honorários, alguma receita. Então, eu vejo nessas duas dimensões o centro de solução de litígio e o impacto que têm a nível social. É verdade que, aqui, em última análise, a importância dos centros poderá ser aferida em outros termos e isso acaba sendo, também, de certo modo, subjetivo. Mas aqui eu trago essas duas premissas, uma a nível da sua função e outra, de facto, com vista financeiro ou econômico, porque não deixa de ser uma boa forma de empreender no direito. Obrigada, doutor. Nós temos aqui uma questão de um internauta que diz como é que os meios de resolução de conflitos podem ajudar os tribunais nas questões de gestão da celeridade processual, doutor? Como é que é visto isso? Bem, eu tenho dito que os métodos extrajudiciais de resolução de conflitos não têm como premissa principal servirem de codos motores da atividade judicial. E é importante que se note isto. os centros de resolução extrajudicial, à mediação, à conciliação e à arbitragem, às diferentes formas de resolução de letígio, elas não são métodos alternativos de resolução de conflitos no verdadeiro sentido da palavra. Ou melhor, elas não são métodos alternativos de resolução de conflitos no sentido pejorativo da palavra. Elas são no verdadeiro sentido da palavra. E o que é que nós entendemos como alternativo? Entendemos como alternativo àquela situação, àquela condição, ao caminho, que por via da impossibilidade de uma forma muito mais adequada de realizarmos ou encontrarmos determinada solução ou de enverdarmos por determinado meio ou via, por uma impossibilidade subjetiva ou objetiva que se colocar, venha a servir como segunda hipótese, como segundo veículo para a resolução desse mesmo letígio ou para, no caso em concreto, para a resolução de letígio ou para alcançarmos aquele ou este objetivo preconizado. Dito de outro modo e explicando melhor porque estamos com os internautas, nem todos são juristas e às vezes uma linguagem muito complicada pode não permitir uma boa perceção. O que eu quero dizer é que a mediação e consequentemente os centros de resolução de conflitos não aparecem apenas como uma forma alternativa ou secundária e essa é a forma é o modo pejorativo como muitas vezes são vistos mas aparecem em paridade com todas as formas de resolução de conflitos dentre elas a via judicial. Ou seja, nós preferimos falar em métodos adequados de resolução de conflitos colocando-os todos na mesma linha horizontal. Não há um método que se entenda como principal poderá haver sim por opção legislativa ou por opção por via de acordo das partes a escolha de um ou de outro método de resolução de conflitos que poderá ter não ser a via judicial. Como diz um professor de direito aqui em Angola os tribunais não têm sempre a primeira palavra ou melhor a última palavra e se ouve dizer isso muitas vezes os tribunais os juízes têm a última palavra e esse professor pergunta quem tem a primeira? a primeira palavra são das partes e eu complemento muitas vezes essa primeira é a única palavra porque a partir disso resolve o conflito então são importantes os métodos de resolução de conflitos e os centros para os tribunais no que respeita à realização da tutela gestional efetiva e a celeridade processual como questionou na medida em que servem de outras formas de resolução de conflitos em alguns casos ou como primeira forma de resolução de conflitos noutros casos mas como também podem servir e nos termos da lei isso de facto pode acontecer em sede de parcerias entre os tribunais judiciais ou tribunais arbitrários e os centros de resolução de conflitos como é o caso do Portesia que é um centro especializado em mediação e conciliação poderem usar dos serviços desses centros para por um lado remeterem processos que estejam pendentes nos tribunais judiciais e isso nós chamaríamos mediação judicial porque seria uma mediação que ocorre já na pendência de um processo judicial ou até numa perspectiva preventiva preventiva da judicialização poderem servir como formas de amparar de evitar que efetivamente muitos processos vão para os tribunais e possam efetivamente ser resolvidos pela via extrajudicial então eu entendo que para os tribunais a importância e o impacto que tem os centros de resolução de conflitos é exatamente nesta medida primeiro de poderem servir de apoio aos tribunais nos casos das mediações judiciais entenda-se mediações judiciais aquelas que são realizadas em sede de processos que já estejam pendentes em tribunal ou ainda de forma anterior e preventiva aos litígios à resolução desses conflitos antes mesmo de eles serem levados à via judicial e se calhar impedindo ou evitando que eles sejam levados à via judicial o que é que concorre em que é que concorrem essas duas medidas uma primeira permite que os tribunais possam desafogar o êxito de processos que tramitam nas suas diferentes instâncias na medida em que a possibilidade de resolução judicial de um processo que seja pendente permite que o juiz possa olhar para outros processos porquanto será remetido ao juiz e se tudo correr da melhor maneira em sede de mediação ou de conciliação um acordo e por via desse acordo o juiz poderá exarar um despacho em conformidade seria no caso concreto uma sentença homologatória que de facto poderá colocar fim ao processo dando tempo ao tribunal e no caso ao juiz de poder olhar para outros processos do ponto de vista econômico igualmente o tribunal não gastaria mais com aquele processo na medida em que já tem uma sentença homologatória que decorre de facto de um acordo que foi celebrado entre as partes mas a visão redutiva que muitas vezes nós temos nos faz pensar que o impacto positivo que teria a nível material financeiro e de gestão de tempo para os tribunais se se ingiria apenas àquele processo em concreto na verdade não é isso Maura na medida em que de um processo e sabemos todos somos advogados eu sou Maura também sabemos todos que de uma demanda em primeira instância podem daí decorrer outras tantas seja em matéria de recurso seja em execução seja numa instância recursal especializada como é o Tribunal Constitucional ou para o Tribunal Supremo ou ainda para o Tribunal da Relação então de uma demanda podem decorrer uma série de outros atos que de ponto de vista financeiro de facto poupa para os tribunais se poderem usar da mediação e daí conseguirem uma solução muito mais completa permita-me a expressão completa porquê? porque não só resolve o conflito mas resolve também o litígio ou melhor não só resolve o litígio não só resolve o processo mas resolve também o conflito e faz com que de facto não existam outras demandas não existam outros recursos e as partes possam cumprir ou integralmente aquilo que foi a solução que eles encontraram então tem esse grande impacto pelo que entendo que não podem ser vistos como alternativos ou secundários doutor Sérgio como mediador quais foram os processos que mais participou? quais foram os processos? não sei não percebi bem a sua pergunta participar em que sentido? quais são os principais processos que o doutor já participou como mediador? bem participei em muitos processos não são tantos assim também é verdade porque infelizmente não temos uma cultura de mediação ou de redução a estação de litígios que de facto motive uma procura muito grande dessas formas de solução de controvérsias aliás a verdade é que embora existam em Angola mais de oito centros legalizados temos poucos centros a funcionar efetivamente não porque os centros não querem funcionar não queiram funcionar mas porque de facto não há uma procura ainda e daí inicialmente eu parabenizar essa iniciativa do Portesia no fomento da mediação levando de facto a essas discussões da discussão desses diferentes temas e publicitando os vossos serviços eu participei fundamentalmente em conflitos em resolução de conflitos em matéria laboral faço até agora na condição de advogado colaborador ou seja a chamada advocacia colaborativa por um lado por outro lado faço também por via da mediação quando sou convidado por colegas que tenham conflitos nos seus escritórios ou processos nos seus escritórios e remetem para nós ou chamam-nos para em sede de mediação poder fazer intervenções é verdade que também existem muitas e eu estou nesse momento a trabalhar numa inclusive numa mediação de um conflito de família essa mediação de um conflito de família consiste em encontrar com as partes soluções para um possível divórcio por mútuo acordo e que como sabemos nos termos da lei há uma série de acordos obrigatórios que versam sobre a guarda dos filhos alimentos a partilha do patrimônio comum dos cônjuges que devem ser resolvidas para que de facto o processo não corra judicialmente sobre a forma netigiosa então nós estamos a tratar disto neste momento e os processos respondendo diretamente a sua questão os processos que mais tenho trabalhado são processos de família e são processos laborais temos estado a fazer alguma incursão ainda muito tímida em matéria de mediação de recuperação de empresas mas a lei que nós temos em Angola também é bastante nova e eu tenho estado a atuar fora de Angola não como mediador mas como árbitro estou inscrito num centro de resolução de conflitos brasileiros que é a Camargo mas a minha inscrição nesse centro na lista de árbitros desse centro é exatamente como árbitro e não como mediador pelo que as mediações e as intervenções que faço aqui em Angola são fundamentalmente em matéria laboral e em matéria de família doutor temos mais aqui uma questão dos nossos internautas ele diz o seguinte gostaria mesmo de fazer uma especialização uma formação como tal em mediação e conciliação quais são os procedimentos que ele que ele podia ou então quem são as pessoas que podem fazer a mediação bem em princípio podem ser mediadores ou podem fazer mediação todos aqueles a quem aos quais as partes confiarem o encargo de conduzirem um procedimento de mediação mas como nós falamos aqui no início Maura a função dos centros de redução de litígio é também jurisdicional ou seja eles trabalham na realização do direito sendo uma tarefa nobre do Estado é necessário que de facto os mediadores tenham formação e tenham expertismo suficiente para que possam ajudar as partes a conduzirem o seu conflito e a transformarem esse conflito numa coisa positiva o conflito não é só mau o conflito pode ser efetivamente positivo e para este efeito é necessário que efetivamente se tenha alguma experiência algum conhecimento técnico bem a lei angolana estabelece que em regra para ser mediador tem de ter capacidade civil inicialmente capacidade de agir no caso mas também é necessário que se tenha uma formação técnica seja ela administrada pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos como ploro governativo que sob essa matéria versa ou então por uma instituição de formação que tenha sido reconhecido por esse ministério ou não tendo sido reconhecido por esse ministério por uma outra entidade reconhecida por outro órgão administrativo competente para o efeito explicando melhor se pode ser mediador e ter uma formação específica em mediação participando de um curso de formação de mediadores ou então de uma pós-graduação em mediação se for um curso de formação de mediadores em princípio cabe ao Ministério da Justiça dos Direitos Humanos a missão de por meios próprios caso com uma formação ministrada pelo próprio Ministério ou por via de parcerias com outras instituições dentre elas o ICFML que poderá ser aliás o ICFML é o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos e que não só forma como também certifica mediadores a nível internacional então pode perfeitamente alguém que esteja interessado no caso o nosso internauta interessado em fazer mediação em ser mediador participar numa formação ministrada pelo ICFML ou por uma outra instituição mas aí se colocarão uma hora duas situações uma coisa é a capacitação a formação em mediação outra coisa é a realização de mediação por alguém que tenha de facto inscrição feita na lista de mediadores angolantes a lei de mediação conflitos e conciliação que eu tive o privilégio de fazer anotações com a doutora Maria Dias estabelece exatamente isto que deve o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos criar um cadastro nacional de mediadores e a importância do cadastro nacional de mediadores é que ela permite que de facto as mediações realizadas pelos mediadores inscritos nesse cadastro tenham força de título executivo equiparado a título judicial qual é a importância disso e qual é o link que se faz com a formação é que para pertencer ao cadastro nacional de mediadores tem de ter efetivamente uma formação não basta alguém com conhecimentos razoáveis não basta alguém que tenha interesse em realizar mediações é necessário que tenha efetivamente essa formação e que reúnam os requisitos que este Ministério deve certamente ter determinados porque assim a lei convoca o a fazer por via do regulamento estabelecer exatamente os termos para estes critérios não só para se cadastrar um mediador no cadastro nacional de mediadores ou lista nacional de mediadores mas também para que possa efetivamente exercer a mediação última nota Maura se me permite ainda sobre esse tema nós temos uma particularidade enquanto africanos a mediação não é só realizada por pessoas com formação especializada ou equiparada ou adequada podiam ser os advogados psicólogos sociólogos com alguma capacitação poderem fazer efetivamente mediações estarem habilitados a fazer mediações sabemos todos que resolver conflitos resulta muito da experiência que nós temos enquanto pessoa e a idade a maturidade e as vivências podem permitir que de facto podem potenciar que uma pessoa seja de facto bastante experiente bastante competente para poder ajudar a ultrapassar uma determinada quesilha seja ela familiar comercial ou laboral é só pensarmos na figura dos mais velhos dos nossos sobas e no caso concreto e porquê que eu chamo isso porque a nossa lei dá exatamente abre uma brecha para que de facto outras pessoas com outras valências e que não tenham essas formações especializadas ou equiparadas ou adequadas possam também realizar a mediação não serão elas infelizmente não pertencerão ao cadastro nacional de mediadores na medida em que esse cadastro nacional ou para esse cadastro nacional exige-se a formação adequada mas poderão também fazer mediação dito de outro modo é mediador aquela pessoa que tem que goza da confiança das partes para que possa conduzi-las ou facilitar a discussão entre aspas aqui porque a ideia é que a mediação ou procedimento da mediação seja uma conversa cordial seja um encontro cordial de pacificação então o termo discussão se calhar não é o mais não é o mais adequado mas que de facto essa pessoa com essa capacidade com essa sagacidade com este com este com este expertismo possa efetivamente ou essa experiência possa levar à resolução deste conflito independentemente de ter ou não ter uma formação especializada mas fica aqui a nota nós estamos num mundo de concorrência e se nós queremos de facto estar lá na pole position se nós queremos estar numa posição de vantagem é importante que nos capacitemos como fez a Maura é importante que nós tenhamos de facto uma formação especializada que nos permita de facto ter um olhar 360 sobre os conflitos e poder ajudar as pessoas a resolvê-los então de forma viva recomendo de facto que se façam formações em matéria de mediação não é determinante mas é muito importante Dr. Sérgio do nosso país já se sente a frequência do exercício da mediação e conciliação? Olha Maura essa pergunta é muito pertinente no meu ponto de vista sim se sente mas se calhar eu mudava a sua pergunta para fraseando ou alterando mesmo a sua pergunta para questionar da seguinte forma o que se sente é suficiente? a minha resposta seria não nós tivemos um marco muito importante dois marcos muito importantes para a mediação angolana o primeiro foi em 2016 com aprovação da lei de mediação de conflitos e conciliação veio a trazer aqui o regime geral sobre a mediação e conciliação de conflitos mas tivemos também e se calhar não nesta ordem esse seria o segundo marco porque o primeiro marco foi em 2015 com aprovação da lei 7-15 a lei 7-15 fez com que efetivamente tivéssemos um êxodo na realização das mediações na medida em que a inspeção geral de trabalho passou a ter competências de também realizar procedimentos de mediação a nível laboral é verdade mas isso fez com que de facto chamasse a atenção as pessoas para a busca dessas ferramentas a busca desse mecanismo de resolução de litígio e procurar saber e conhecer efetivamente o que é a mediação eu acho que acho não tenho certeza que desde essa altura de facto as coisas mudaram de figurino pesa embora Maura também diga-se a bunda da verdade que com a criação do centro público de resolução de conflitos o único centro público de resolução de conflitos que temos que é o CREL também fomentou e muito a busca por essa via de resolução de conflitos na medida em que passou a ser uma materialização da intenção do Estado manifestada já há anos atrás quer com a realização com a resolução do Conselho de Ministros que promove a realização dos conflitos que incentiva melhor dito a realização dos conflitos a resolução dos conflitos pela via extrajudicial mas também pelo decreto 4 barra 6 que versa sobre a criação dos centros de resolução de conflitos penso que esses são marcos importantes que fizeram que efetivamente tivéssemos um uso e um conhecimento maior dessas formas de resolução de rução de atijo mas não estamos ainda diante de um quadro que possamos dizer que seja animador ou que seja ótimo estamos a fazer o caminho eu menos tenho essa perceção o próprio ICFML já olha para Angola com um olhar diferente temos um núcleo do ICFML lembrando que o ICFML é o Instituto de Certificação de Mediador dos Órgãos aberto para colaborar com as instituições quer privadas quer públicas e eu que vos falo sou ou pertenço à equipa do ICFML e do núcleo Angola e está de facto aberto para isso não só para formações mas também para fomentar com outras iniciativas o uso da mediação em Angola Doutor Sérgio temos aqui mais uma questão dos nossos internautas e diz o seguinte num curto tempo pode fazer uma breve introdutória sobre os objetivos da mediação e conciliação os objetivos da mediação e conciliação bem forma muito resumida os objetivos da mediação e da conciliação acabam se confundindo mas não são a mesma coisa são duas vias ou métodos distintos de resolução de litígios os objetivos dessas duas formas são de conflitos ou de litígios melhor dito singem-se exatamente no fato de elas serem mecanismos autocompositivos ou seja instrumentos que estão ao dispor dos interessados das partes para elas próprias enquanto interessadas na resolução de um conflito ou seja a utilização da mediação e da conciliação como vias autocompositivas dependem da vontade das partes e o interesse sério das partes em resolver esse mesmo conflito que os apoquem e a pergunta que colocou-me desculpa era sobre os objetivos exatamente o objetivo da mediação da conciliação não pode ser outro senão ajudar ou colaborar com as partes e digo bem colaborar com as partes porque não é um mecanismo ou um instrumento impositivo de redução de conflitos as partes intervêm em todos os momentos primeiro no momento da escolha do mecanismo que pretendem para a resolução do seu conflito segundo na composição e na escolha dos próprios mediadores que são as pessoas que vão facilitar a resolução do conflito usando técnicas próprias das quais eles são treinados e especializados mas também a nível do próprio procedimento são as partes com o apoio do mediador ou usando do regulamento dos centros como é o caso do cortesia que vão determinar qual é o procedimento enquanto tem com que instrumentos em concreto poderão ser usados para a resolução deste ou daquele conflito em que elas estão integradas o fim último é o objetivo último exatamente esse primeiro realização da justiça num sentido que eu entendo muito mais profundo do que a via judicial na medida em que na mais das vezes a via judicial resolve o litígio resolve o processo mas a via extrajudicial e autocompositiva resolve o conflito ou seja vai ao âmago da questão procura de facto encontrar o núcleo do problema porque muitas vezes Maura nós estamos diante de uma situação em que as partes estão desavindas porque houve uma falha na percepção as partes estão desavindas porque houve uma desconexão na comunicação não já porque há efetivamente uma situação que justifica o uso de uma ferramenta como a via judicial ou como a via arbitral que acabam sendo muito mais infamantes ou até estigmatizantes e muitas vezes muito mais financeiramente prejudiciais permita-me aqui a expressão para as partes na medida em que gasta-se muito mais com uma arbitragem ou com uma via judicial de rução de litígio as partes querem efetivamente resolver aquela contenda ou muitas vezes perceberem efetivamente quais são as razões que estão por detrás de determinado conflito e a mediação tem exatamente esse condão de permitir que as próprias partes construam ou desconstruam dependendo da perspectiva que tivermos construam uma solução ou desconstruam o conflito ou a confusão que se instalou por conta de uma ou outra situação como dizíamos aqui hipoteticamente de uma má perceção ou de uma má comunicação ou de uma falha ou falta de comunicação entre as partes então o objetivo é este é a realização da paz social doutor temos aqui mais uma questão de nossos internautas em função da amorosidade processual é possível um processo já em sede do tribunal as partes decidirem ou entenderem resolver este conflito por meio da mediação não haverá aqui um conflito Maura se bem percebi a sua questão ela se coloca no âmbito do artigo 43 da lei de mediação conflitos e conciliação e também no que respeita à mediação judicial que está prevista na nossa lei de mediação de conflitos e conciliação dito de outro modo e sendo se calhar mais telegráfico para não termos respostas muito longas a lei permite que os centros de resolução de conflitos como é o caso do cortesia possam ter parcerias com outras instituições sejam elas públicas ou privadas sejam nacionais ou estrangeiras esse é o primeiro ponto segundo a lei também estabelece que a mediação de conflitos pode ser judicial ou extrajudicial quando é que ela é extrajudicial? ela é extrajudicial quando é feita fora dos tribunais e fora do âmbito de um processo judicial que esteja pendente ela também pode ser pré-processual ou seja quando ela é realizada antes de se se levar para uma incursão judicial ou seja antes de se intentar de se requerer à intervenção do tribunal sucede porém que não mais das vezes ela acontece a intenção de mediar pode acontecer melhor dito pode acontecer já numa situação em que há uma pendência judicial ou seja em que as partes já recorreram para os tribunais e ela pode acontecer nos termos da lei angolana pelo menos nos termos da lei angolana porque há direito positivo legislado e em vigor para o efeito pode não parecer mas existe nos termos da lei de mediação de conflitos e conciliação há necessidade da criação dos serviços de mediação judicial o que é que eu quero dizer com isso Mauro que existindo um conflito ou um letijo ou seja um processo que esteja a tramitar em tribunal poderá suceder que as partes sejam convidadas isso teoricamente obviamente do ponto de vista teórico sejam convidadas a resolver esse conflito porque o juiz apercebeu-se que efetivamente o que tem no âmago da questão não é na verdade um letijo como tal mas alguma falta de comunicação ou resultante de alguma falta de comunicação ou de alguma divergência nos interesses mas que facilmente pode ser realizado por composição deixa-me aqui trazer o exemplo por exemplo Mauro de uma sociedade comercial familiar ou seja em que os sócios são irmãos e que o conflito seja despoletado pelo facto por exemplo do irmão mais novo faltar com respeito ao irmão mais velho ou desistir à cabeça dessa sociedade comercial o pai que é o sócio gerente ou o principal sócio da sociedade e que a dada altura entende por exemplo afastar-se da sociedade porque quer tratar de outros negócios ou não tratar de negócio nenhum e isso fazer despoletar uma quesilha societária relativamente à cessão de cotas ou à gestão da sociedade não mais das vezes esses conflitos são de natureza pessoal ou seja não há na verdade no fundo um problema societário como tal ou seja uma confusão entre os sócios poderá estar no âmago da questão apenas uma quesilha do ponto de vista pessoal entre o irmão A ou B mas que também e no exemplo que acabamos de formular são sócios numa situação como essa poderá o tribunal existindo efetivamente nós infelizmente não temos isso em Angola consagrado legalmente temos mas não temos efetivado não temos materializado serviços de mediação judicial poderão ser essas partes remetidas para a mediação judicial mas a questão que se poderá colocar é não existindo esses serviços pelos próprios tribunais poderão os centros como é o caso do Portesia apoiar os tribunais judiciais e um processo que esteja a tramitar num determinado tribunal poder ser tratado por via da mediação num centro fora dos tribunais sim é aí que nós falávamos do artigo 43 da lei de mediação de conflitos e conciliação que permite de facto essas parcerias entre instituições como são os centros de redução de litígios e outras instituições públicas ou privadas poderá haver uma parceria entre uma determinada comarca um determinado tribunal e ao invés de serem realizadas as mediações no tribunal serem remetidas para que os centros privados de redução de conflitos possam resolvê-las em sede de mediação ou de conciliação e depois esses processos retornarem voltarem à procedência ou seja voltarem para os tribunais e continuar-se não havendo acordo ou exarando-se aqui uma sentença um despacho que seria no caso uma sentença homologatória desse mesmo acordo e pôr-se fim ao processo seja dito de outro modo prometido que daria uma resposta telegráfica e não o fiz mais uma vez mas pronto aproveito de responder várias questões ao mesmo tempo é possível sim que um processo seja remetido para a mediação quando já esteja pendente em tribunal sem que com isso haja um conflito ou um impedimento ou uma 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 impossibilidade se instale uma impossibilidade do ponto de vista legal porque estaremos aqui eu estava aqui a lembrar-me da lidespendência ou da pretarição do tribunal arbitral que são exceções no caso da mediação não porque as partes podem sempre isso que estabelece a lei podem sempre encontrar uma solução autocompositiva em qualquer fase do processo até antes da prolação da sentença logo a via da mediação seria na verdade a diferença que teria com uma com uma negociação entre as partes feita de modo de modo privado seria na verdade teria na verdade o condão de ter a intervenção de um facilitador que seria o mediador ou o conciliador seja ela ad hoc ou seja ela institucional não sei se respondia a pergunta sim está claro doutor temos aqui muitas questões temos aqui mais uma questão que diz o seguinte havendo acordo entre as partes por via da mediação e ainda assim a parte devedora não vem a cumprir qual é o caminho a seguir depende depende do que quiser a parte que tem esse acordo e a vantagem de poder vê-lo cumprido ou seja pode-se conformar com a posição que tomou a parte contrária e nada a fazer pode também tendo um acordo se este acordo foi lavrado por um mediador que tem o seu nome no cadastro nacional de mediadores pressupõe dizer que este acordo tem força de título executivo logo poderá imediatamente avançar para uma ação executiva junto do tribunal exatamente porque os centros de mediação não têm coercibilidade a coercibilidade é um poder do Estado e os tribunais aqui são chamados de facto a colaborar com a mediação e com os centros de mediação no caso com as partes na verdade aquela que é detentora de um acordo em que tem a vantagem de poder vê-lo executado junto dos tribunais o poder fazer mas também pode quem tem o acordo que não foi lavrado por um mediador com o nome no cadastro nacional de mediadores o nosso caso em concreto porque ela ainda não existe mas isso não faz com que não possam existir acordos com força executiva porque a lei permite também que os acordos realizados nos centros públicos independentemente da existência do cadastro nacional de mediadores ou de constar ou não o nome do mediador no cadastro nacional que ele tenha força executiva igual à da sentença judicial então nesses casos tem força executiva se pode partir imediatamente para uma ação executiva judicial mas também se pode reconhecer como um título executivo extrajudicial por via notarial e de igual modo a parte interessada avançar com uma ação judicial ou arbitral dependendo daquilo que de facto eles convencionaram em termos de resolução de litígio poderá eventualmente querer avançar com uma ação arbitral mas nunca no sentido da execução porque há coercibilidade só e somente competência do Estado e não podemos fazer isso com as próprias mãos seria de facto ilícito tem mais aqui algumas questões por que que os meios de resolução não dão veredicto final no processo de divórcios por que que os meios de resolução de conflitos não dão veredicto final eu não concordo com essa afirmação nos processos de divórcio é uma questão daqui dos nossos internautas ele colocou essa questão não concordo se calhar faltou alguma coisa na questão para podermos perceber melhor mas eu não concordo que não se possa resolver um conflito de divórcio caso um conflito de família pela via extrajudicial a lei estabelece exatamente que a mediação pode ser também em conflitos familiares aliás deixa aqui fazer uma nota se calhar de achega à questão que tinha me colocado sobre os processos em que mais teve a minha intervenção como mediador é que os processos que mais existem que mais abundam são aquelas que são chamadas são chamados conflitos de massa que são os conflitos laborais conflitos familiares e os conflitos em matéria de consumo e voltando aqui à questão de facto os processos de divórcio podem sim ser resolvidos também pela via extrajudicial aliás pela via da mediação porque assim estabelece a própria lei da mediação de conflitos de conciliação o que deve acontecer é que aliás se nós tivermos um divórcio e nos termos da lei do código da família eles podem ser por mútuo acordo ou litigioso quando é que os divórcios são por mútuo acordo quando sobre as matérias que a lei obriga que existam acordos existe efetivamente uma composição entre as partes e quando não temos menores envolvidos no processo quando não haja crianças ou filhos das partes quais são esses acordos obrigatórios os acordos são a partilha dos bens do casal a ameação a guarda e o exercício da autoridade parental a atribuição da residência de família fundamentalmente esses são os temas sobre os quais deve haver acordo as partes podem em por via da mediação resolver exatamente todas essas casilhas ou todas essas situações e serem produzidos acordos sobre esses temas se assim acontecer o que é que vai sobrar ou seja sobre a matéria e ainda a questão dos alimentos para o cônjuge ou para os filhos que deles carecerem normalmente os filhos menores carecem se sobre essas matérias que podem efetivamente constituir a espinha dorsal de um processo de divórcio litigioso haver acordo entre as partes no meu ponto de vista nada a obsta e eu entendo que a lei vai no mesmo sentido que as partes possam com base nesses acordos por via da conservatória por ato próprio dos conservadores se administrativamente como é possível também do ponto de vista legal fazer-se resolverem o conflito relativamente a esse divórcio ou seja declararem a existência do divórcio uma vez reunidos os pressupostos para o efeito ou seja as partes têm a capacidade para ter decorrido o tempo legal o prazo legal estabelecido de vigência da União se demora numa outra pessoa são três anos ou seja estando reunidos todos os pressupostos que permitam que numa situação regular numa situação que permita uma expressão não é melhor normal possa ser por via da conservatória resolvido extinto aquela relação de casamento ou aquele casamento entendo eu que uma vez existindo os acordos obrigatórios também se poderá no mesmo sentido promover e aí não será a mediação obviamente se calhar nesse sentido devo concordar com o internauta e a questão que colocou não será a mediação a decretar o divórcio porque não é a mediação que faz o casamento ou seja o divórcio é decretado judicialmente pelo tribunal e depois ordenado o registro dessa nova condição do estado das pessoas no caso do estado de divorciados na conservatória do registro civil como também ela pode acontecer diretamente por via da conservatória do registro civil desde que estejam reunidos os pressupostos e os pressupostos passam exatamente pela necessidade de existirem os acordos obrigatórios ou não existirem conflitos sobre aquelas matérias que a lei entende serem de facto serem deverem estar sanadas deverem estar resolvidas que são esses que nós aqui acabamos de apresentar nesses termos poderá sim no meu entender à conservatória às partes remeterem à conservatória todo o expediente com os acordos obrigatórios realizados para que possa ser decretado o divórcio então essa é a minha opinião Doutor Sérgio neste tempo que já abordamos sobre os meios da resolução extrajudicial de litígios qual é o seu olhar sobre o desenvolvimento em Angola? Bem Maura o meu olhar ele defere do sentido ou do ponto em que eu estiver de facto a analisar se estivermos a fazer uma análise do ponto de vista legislativo eu estou muito satisfeito com o avanço que nós tivemos relativamente à resolução extrajudicial de litígios fizemos um avanço muito grande viemos do tempo colonial porque a resolução extrajudicial aliás antes mesmo do tempo colonial nós enquanto africanos e a cultura da resolução dos conflitos pelas comunidades pelos líderes das comunidades sejam eles sobas reis sobetas nos onjangos com as sentadas familiares e com os nossos mais velhos nós já temos de facto enraizada em nós essa cultura da resolução extrajudicial mas eu percebo a questão que me está a colocar me fala da resolução extrajudicial no conceito clássico que os nós apresenta-se mediação conciliação arbitragem do modo como elas vêm estabelecidas na lei ou como vêm estruturadas nos regulamentos dos diferentes centros hoje eu entendo que olhando para a parte que se prende com a sustentação legislativa que de facto estamos bem estamos bem em dois prismas quer no ponto de vista interno com a produção de abundante legislação a esse respeito quer no ponto de vista internacional com a ratificação de várias convenções internacionais em matéria de redução de letijos maiormente em matéria de arbitragem ainda não avançamos para a ratificação da convenção de singapura que na verdade é equivalente à convenção de nova iorque no que respeita à mediação a convenção de nova iorque é sobre matéria de arbitragem no caso reconhecimento de sentenças a arbitrazes estrangeiras mas eu entendo que no ponto de vista legislativo fizemos um bom avanço e estamos muito bem há sempre a possibilidade de melhorar diga-se em abono da verdade mas estamos muito bem não estamos muito bem em matéria de implementação podemos fazer um esforço maior e de facto tentar fazer o melhor caminho desde logo os centros de redução de letijos sejam eles os centros versados apenas em mediação e conciliação como é o caso do Cortesia que é o primeiro dizia a Maury que é o primeiro centro e concordo consigo é o primeiro centro especializado em mediação e conciliação eu vou mais longe é o único centro especializado em mediação e conciliação porque os outros centros são na verdade centros de arbitragem mas é importante que esses centros saiam do papel é importante que de facto venham cá para fora deem vida e se apresentem à comunidade e ofereçam os seus serviços à comunidade aí sim nós teremos um impacto muito mais perceptível permita-me a expressão porque nem todos nós somos juristas então não acompanhamos a evolução legislativa eu faço porque me dedico ao estudo dessas matérias mas para quem não faz há de sentir exatamente a realização e o serviço desses centros quando efetivamente nas suas nas suas vidas haver impacto ou seja ter um processo no tribunal e poder dizer não vou para o tribunal A ou B vou para o centro cortesia e lá eu vou resolver o meu litígio de uma forma muito mais rápida gastando menos tempo tendo mediadores certificados e qualificados para o efeito e mais saindo de lá em paz com a pessoa contra quem ou com quem eu tinha um determinado conflito ou litígio aí sim nós vamos poder sentir esse impacto de forma mais real e nesse capítulo infelizmente ainda temos muito trabalho para fazer num outro prisma seria um terceiro é no que respeita às formações temos muito poucas formações quase nenhuma o ICFML apresenta-se como um parceiro que quer de facto ajudar a alavancar nesse sentido a cultura da mediação e a realização da mediação e conciliação em Angola mas é necessário também que de facto haja essa promoção não só por institutos como o ICFML mas também pelas universidades porque podemos ter formações pós-graduadas mestradas e de outros níveis a nível académico em matéria de redução estressal de conflitos e isso também está em falta e eu penso que podemos fazer e devemos fazer esse caminho visto ser o coordenador do Polo África do Instituto de Certificação Polo Angola Polo não o núcleo Angola o núcleo Angola Polo África é presidido pelo professor Nuno Albuquerque aliás o ICFML tem uma estrutura internacional que é composta por vários polos tem um polo internacional em que temos à cabeça a professora Cátia Cebola que é a nossa presidente do ICFML mas que temos a nossa grande mentora e a idealizadora de todo esse projeto que é a professora Ana Maia Gonçalves que é a nossa presidente fundadora e temos os polos em Portugal temos o polo do Brasil e temos o polo África que contempla todos os países lusófonos africanos e esse sim é presidido pelo professor Nuno Albuquerque Doutor Sérgio como é bem a interação de Angola com os outros países neste capítulo em concreto no capítulo da resolução a estação de litígio ou no capítulo da mediação como forma de resolução a estação de litígio como forma de resolução como é que tende a crescer e confesso que ela mais uma vez deve ser vista em várias perspetivas uma primeira essa interação pode ser vista na intervenção que tem o judiciário com a arbitragem porquanto a internacionalização dos métodos de ex-judicial de ação de litígio tem que ver também como o modo como nós recebemos sentenças arbitrais prolatadas por tribunais arbitrais estrangeiros em Angola como é que os nossos tribunais as recebem o tratamento que têm são mais celeres não são os mais celeres ou é verdade que nós ratificando a convenção de Washington nos permite de facto ter um sustento legal para uma avaliação uma tramitação muito mais simplificada desses processos no que a arbitragem diz respeito também vejo com bons olhos o facto de nos ratificarmos duas convenções internacionais muito importantes faz com que do ponto de vista internacional Angola seja vista de outra forma no que a arbitragem em concreto diz respeito pese embora também a mediação porque a convenção é que cide ou que cide nos permite também e ela abrange também a matéria da resolução de conflitos por via da mediação é verdade que também a nível do investimento privado estrangeiro a mediação a conciliação e a arbitragem tem a vez e tem a voz e nisso entendo também ser importante na medida em que nos indicadores internacionais de bom ambiente de negócio a mediação a forma como são resolvidos os conflitos num determinado país têm de facto força e nós constatamos que o ano passado o ano antepassado falha-me a memória nós tivemos uma subida nesse indicador geral e essa subida não foi por acaso ou seja houve também de facto a análise desse promenor do modo como são resolvidos os litígios em Angola e os passos que Angola deu nesse sentido concretamente com 12 objetivos alcançados que foram a ratificação dessas duas convenções internacionais há um movimento a nível comercial que se coloca para estruturarmos a zona de estruturarmos e realizarmos a zona de livre comércio e Maura a resolução dos conflitos na zona de livre comércio são fundamentalmente por via dos métodos extrajudiciais de resolução de litígio pelo que entendo que também será e temos por essa razão a necessidade de criar condições para que de facto se dê o passo para frente e se dê um passo sólido não só na formação de mediadores mas também na certificação internacional desses mediadores porque quando um sul-africano quando um namibiano tiver um problema e pretender resolvê-lo por via da mediação antes de escolher o mediador vai querer saber que expertismos têm esses mediadores e se eles têm uma formação que de facto permite que eles possam umbriar com mediadores de outras nacionalidades se nós não fazermos esse caminho o que vai acontecer é que não há mais das vezes serão apontados serão indicados mediadores estrangeiros e não mediadores angolanos porquê? porque podendo ter formação não têm certificação internacional e a certificação internacional é importante e nesse capítulo acho que nós podemos fazer parcerias com instituições estrangeiras como é o caso do ICFML e outras que possam existir e de facto darmos esse salto qualitativo no que a resolução institucional diz respeito e aqui no campo internacional em concreto qual é a relação que tem com os outros mediadores digamos com a experiência que tem escolhido com os outros países como Portugal e Brasil? a relação que eu tenho com outros mediadores é boa e a relação que eu tenho em abono da verdade só tenho essa relação com os outros mediadores porque felizmente pertenço ou integro um grupo do ICFML que de facto faz por isso ou seja o ICFML tem uma estrutura que para além de formar mediadores e certificar mediadores ela cria um grupo de conexão internacional entre os mediadores e que nos permite muita coisa dentre elas trocar experiências entre os mediadores todas as semanas nós temos um evento realizado normalmente às terças-feiras que são as partilhas as partilhas são realizadas entre os mediadores dos vários países lusófonos e que nós discutimos diferentes temas previamente definidos para que de facto cada um possa contar e conhecer da experiência dos outros mediadores e daí aprender uns com os outros então tenho a felicidade de ter essa interação com os outros colegas primeiramente de Portugal do Brasil de Moçambique mas queria eu que de facto isso se estendesse para os outros colegas angolanos também e por essa razão nós vamos trazer é uma novidade nós vamos trazer para Angola também esses encontros em princípio serão encontros mensais mas vamos passar a fazer encontros com a comunidade de mediadores angolanos ainda pequena mas que queremos de facto que ela seja maior para haver essa interação entre os profissionais da mediação e da conciliação doutor um conselho para quem nos assista bem primeiro não tenham problemas não façam não criem problemas evitem ao máximo problemas seja conflitos letijos seja qual for o adjetivo que quisermos dar mas se os tiverem porque infelizmente decorra da natureza humana nós somos falhos primeiro segundo os bens e as necessidades são sempre os bens são sempre insuficientes para satisfazer as necessidades que nós temos e é uma natureza humana nem sermos insatisfeitos mas o meu conselho vivo vai no sentido de sempre que tiverem e por razões inerentes à dinâmica da vida algum conflito tentem antes procurar resolvê-lo por vocês mesmos pelas partes pela negociação pela conversa e se por alguma razão não for possível fazê-lo por esta via sim procurarem um centro de rução extraçal de letijos para que possam permitir que vocês mesmos enquanto partes num determinado conflito possam construir a melhor solução porque ninguém melhor do que vocês que sejam partes no conflito para construir a solução o juiz não conhece do conflito melhor do que vocês o mediador não conhece do conflito melhor do que vocês então se possível construam vocês mesmos a solução para esse conflito que têm havendo a necessidade de precisar de algum apoio de alguma assistência técnica de um mediador procurem de facto os serviços de mediação seja para uma consulta jurídica porque a lei permite que os centros de mediação e os seus mediadores ou os seus profissionais possam fazer consultas jurídicas seja para uma mediação ou para uma conciliação conforme conforme os casos então o meu conselho vivo vai nesse sentido precisamos de promover a paz e a promoção da paz passa também pela realização autocompositiva dos litígios Ok Acabamos de ter mais uma conversa sobre a relevância dos centros de mediação de conflitos em Angola e ao torno da mediação e conciliação aprendemos bastante com o doutor Sérgio Godinho assim ficou aqui patente a grande importância dos meios de resolução de litígios bem como as formas que eles são usados na resolução dos conflitos Doutor Sérgio eu só devo agradecer a sua presença aqui no nosso centro as experiências são boas o doutor sempre foi o nosso conselheiro digo assim e desde já agradecer doutor pelos pelos bens que o doutor tem feito nos guiar pelo melhor caminho doutora e agradecemos a todos os participantes esperamos que 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 o que foi aqui dito nem ou que foi abordado seja útil para vocês por vosso dia a dia como como entenderam da matéria e sintam-se sempre convidados para estar conosco não esquecendo que nós estamos aqui na centralidade do Quilamba no edifício E21 apartamento 03 ou pode seguir as nossas páginas no Facebook e no Instagram estamos juntos obrigada e no Instagram